E aí, Kent, um elefante! Olá, eu sou o Kent! Olha só o que eu trouxe pra gente ver! Um livro sobre veículos! Que legal! Ah! Um carro de sorvete! Saindo um sorvete para o meu amigo Kent! Hum! Que gostoso! Eca! Ah! Vamos ver o próximo veículo! Uau! Uau! Se eu estivesse cozinhando e de repente... Ah! Ah! Fogo! Fogo! Preciso de ajuda! Carro de bombeiro! Pode deixar que vamos apagar esse fogo! Em mim não! Em mim não! Hahaha! Vamos ver o outro veículo! Nossa! Hã? Ônibus escolar! Legal! Eu sou o motorista! Agora o último veículo! Oh! Hã? Hã? É o Lucas! Ele veio de carro! Já estou indo, Lucas! Até mais! Tchau! Olá! Vamos brincar na pista colorida! Uhul! Hora do looping! O salto na rampa! O carro tinha cor... Azul! Ei! Ei! De novo! Uhul! Olha o looping! Vamos saltar! Esse carrinho era de cor... Vermelha! Vamos de novo! Iupi! Uma volta no looping! E vamos saltar! A cor do carro desta vez era... Amarela! Estou aqui! Uhul! Olha o looping! Agora a rampa! Qual era a cor do carrinho? Laranja! Vamos mais uma vez! Êêêê! Cuidado pro looping não te deixar tonto! E um salto! Que cor tinha o carrinho nesta volta! Verde! Mais uma vez! Uhul! E outro looping! Um grande salto! Qual era a cor do carrinho? Rosa! Oi amigos! Vamos jogar futebol? Eu estou jogando bola com o meu amigo Lucas! Vamos jogar futebol? Vamos jogar futebol? Preparar e... Chutar! Uhul! Gol! Tudo bem Lucas! Não fique chateado! Você também terá sua chance! Você também terá sua chance! Vermelho! Sim! Fiz um gol com uma bola vermelha! Vamos chutar mais uma vez! Será que eu consigo fazer outro gol? Se prepare Lucas! Vai lá! Bomba! Muito bem, Lucas! Você defendeu desta vez! Parabéns! Eu queria ter feito um gol! Tudo bem! Depois tento de novo! Verde! Claro! A bola que o Lucas defendeu era verde! Agora é a vez do Lucas chutar! Será que ele vai conseguir fazer o gol? Eu vou tentar defender! E lá vem! Que chutão do Lucas! Puxa vida! Ele fez um gol! Ah não! Parabéns, Lucas! Foi um belo gol! Que cor o gol irá mostrar agora? Rosa! A bola que o Lucas chutou era rosa! O Lucas chutará mais uma vez! Desta vez vou me esforçar muito para defender! E lá vem ela! E... Outro gol! Ah não! Eu queria muito ter defendido! Mas foi um bom chute! Parabéns, Lucas! Amarelo! Sim! A bola que o Lucas usou para fazer esse gol era amarela! O Lucas vai chutar no gol mais uma vez! Será que ele vai conseguir fazer outro gol em mim? E ele chutou! Está vindo bem rápido! Aham! Consegui defender! Yeah! Muito bom! Tudo bem, Lucas! Foi um bom chute! Azul! A bola que eu defendi era azul! Sim! Haha! Minha vez de chutar agora! Vou me esforçar muito para fazer um bonito gol! Se prepara, Lucas! Lá vai! Ooooooh! Ah não! O Lucas defendeu mais uma vez! Você é muito bom nisso, Lucas! Ah, eu queria ter feito um gol! Mas foi uma bonita defesa! Parabéns, Lucas! Laranja! A bola que o Lucas defendeu era laranja! Muito bem, Lucas! Divertido! Tchau, amigos! Até a próxima! Oi, eu sou o Kent e tenho um presente para o Lucas! Luke! Um presente para mim? Obrigado! Abra-o! Uau! O que é? Uma caixa de giz de cera! Giz de cera pra você Giz de cera é tão colorido Giz de cera! Giz de cera pra mim e pra você Giz de cera! 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 Um bebê, dois bebês, três bebês tubarões Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês tubarões Sete bebês, oito bebês, nove bebês tubarões Dez tubarõezinhos nadando Um bebê, dois bebês, três bebês medusas Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês medusas Sete bebês, oito bebês, nove bebês medusas Dez medusinhas nadando Um bebê, dois bebês, três bebês tartaruga Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês tartaruga Sete bebês, oito bebês, nove bebês tartaruga Dez tartaruguinhas nadando Um bebê, dois bebês, três bebês peixes palhaço Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês peixes palhaço Sete bebês, oito bebês, nove bebês peixes palhaço Dez peixinhos palhaço nadando Um bebê, dois bebês, três bebês tubarões Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês medusas Sete bebês, oito bebês, nove bebês tartaruga Dez peixinhos palhaço nadando Eu não me sinto bem Acho que estou doente Não me sinto bem Vamos ao doutor Tudo está bem Abre a sua boca Mas a temperatura Põe a língua pra fora Logo estouras Muito melhor Tome seus remédios Descanse e coma bem Eu não me sinto bem Acho que estou doente Eu não me sinto bem Vamos ao doutor Tudo está bem Tome um xarope Durma bem E o espirro melhorará Coma a sua sopa Ficarás melhor Tome seus remédios Descanse e coma bem Me sinto ótimo agora E aí Eu amo ler Livros, livros, livros Sobre palácios reais Histórias de reis e rainhas Um lindo príncipe e uma linda princesa Eu amo ler sobre o mundo Imaginando em fantasias Arco-íris lá no céu Nuvens feitas de sorvete Eu amo livros Eu amo ler Eu amo ler Eu amo livros Livros me fazem muito feliz Eu amo ler Eu amo ler E aprender Saber do mundo E aonde ir História da selva E da floresta A meninos e meninas Eu amo ler Na livraria Eu não consigo mais parar Todo dia De toda semana Um livro bom Eu amo ler Eu amo livros Eu amo ler Eu amo ler Eu amo livros Livros me fazem muito feliz Eu amo livros Eu amo ler Eu amo ler Eu amo ler Eu amo ler Eu amo livros Livros me fazem tão feliz De que cor é o limão? De que cor é o limão? Amarelo, amarelo O limão é amarelo Como a estrela Como o sol Como o girassol Isso é tão divertido De que cor é o morango? De que cor é o morango? Vermelho, vermelho O morango é vermelho Como a maçã Como o carro Você está indo bem Como um superstar De que cor é a blueberry? De que cor é a blueberry? Azul, azul A blueberry é azul Como o céu Como um pássaro Isso é divertido Então cante alto De que cor é o pirulito? De que cor é o pirulito? Rosa, rosa O pirulito é rosa Como um doce? Como um sorvete Isso é lindo É como um sonho Qual é a cor do brócolis? Qual é a cor do brócolis? Verde, verde O brócolis é verde Como uma folha E as árvores Espinafre, pepino Alface e ervilhas Isso é tão divertido Aprendendo as cores Espero que você goste também Tchau Tchau Você quer comer um ovo Um ovo bem gostoso Sim, sim Eu quero comer um ovo Com pão E queijo Pimenta Manteiga E uma pitada de sal Você quer um pedaço de pizza Deliciosa pizza Sim, sim Eu amo comer pizza Com azeitonas E queijo Orégano Manjericão Eu quero uma por favor Você quer um pedaço de bolo Um bolo bem gostoso Sim, sim Vamos assar um bolo gostoso Com cobertura E creme Chocolate Cerejas É como um sonho Tchau É redonda É gostosa Enche minha barriga Coma toda manhã E todo dia Começa com Ei Comer é bom Faz bem para a saúde É vermelha É legal É muito saudável Coma toda manhã E todo dia Começa com Ei Comer é bom Faz bem para a saúde É deliciosa Comer é bom Você pode fazer sucos Coma toda manhã E todo dia Começa com Ei Comer é bom Faz bem para a saúde Você pode comer na torta A maçã é tão gostosa Coma toda manhã E todo dia Começa com Ei Ei Comer é bom Comer é bom Faz bem para a saúde Cante essa canção A canção da maçã Coma toda manhã E todo dia Começa com Ei Comer é bom Faz bem para a saúde Ei Pela janela eu vejo O sol brilhando feliz Pássaros cantando na árvore Folhas do outono a cair Pela janela eu vejo O mundo gritando de alegria Pela janela eu vejo Pela janela eu vejo Crianças rindo felizes Carro do sorvete passando Grama verde o céu azul Pela janela eu vejo O mundo gritando de alegria O mundo gritando de alegria O mundo gritando de alegria Pela janela eu vejo Quantas crescendo felizes Florezinhas grandes Florezinhas grandes árvores Florezinhas grandes árvores Boi boletas e abelhinhas Pela janela eu vejo O mundo gritando de alegria Pela janela eu vejo Um esquilinho acenando para mim Um carro passando rápido O que é isso? Um avião no céu Pela janela eu vejo O mundo gritando de alegria Pela janela eu vejo Você também vê o que eu vejo O mundo é um lugar feliz Olho pra fora com um sorriso Pela janela eu vejo O mundo é perfeito para mim As rotas do ônibus são rosas Rosas, rosas As rotas do ônibus são rosas Na cidade das cores As portas do ônibus são verdes Verdes, verdes As portas do ônibus são verdes Na cidade das cores A buzina do ônibus é vermelha Vermelha, vermelha A buzina do ônibus é vermelha Na cidade das cores Os para-brisas são azuis Azuis, azuis Os para-brisas são azuis Na cidade das cores O ônibus da escola é amarelo Amarelo, amarelo O ônibus da escola é amarelo Na cidade das cores Olá, eu sou o Kent Eu quero ser um médico Qual dessas roupas o médico usa? Não, não Essa também não Não, é essa também Isso! Esta é a roupa correta Agora eu quero ser um bombeiro Qual dessas roupas o bombeiro usa? Não é essa Essa também não Isso! É esta que o bombeiro usa Eu sou um bombeiro Eu quero ser um fazendeiro Qual dessas roupas o fazendeiro usa? Essa não é Isso! É essa mesma Eu sou um fazendeiro É! Eu quero ser um cozinheiro Isso! Agora eu sou um cozinheiro Eu sou um cozinheiro Eu sou um cozinheiro Eu sou um cozinheiro É importante escovar os dentes logo após acordar Antes de dormir Além de escovar depois de todas as refeições Dentes limpos e saudáveis são incríveis! Eu também lavo meu rostinho com sabão branco Para ficar bem limpinho Hora de escolher a roupa que irei usar hoje no colégio Será que uso minha roupa vermelha? Não, hoje não E que tal minha roupa verde? Acho que vou usar essa hoje Hum, e que tal minha roupa azul? Adorei! É essa roupa que vou usar hoje Ficou muito legal! Vejam só! O ônibus da escola já chegou E meus amigos já estão nele me esperando Oi amigos, tudo bem? Quem é essa linda donzela que está nesse castelo? Já sei! É a Rapunzel Será que ela gosta de música? Vou fazer uma serenata para ela Legal! Acho que ela gostou Eba! Eu queria ficar perto dela Mas não alcanço essa cara Pelo jeito ela teve alguma ideia O que será? Maçã! Ela está comendo uma maçã E olha só! O cabelo da Rapunzel está crescendo Vermelho! Yeah! Vamos usar as traças da Rapunzel Para subir na varanda Mas eu ainda não alcanço Olha só! O Tim está trazendo uma fruta Obrigado, Tim! Manga! Que delícia! E o cabelo da Rapunzel Cresceu mais um pouco Amarelo! Eba! Mas eu ainda não consigo subir na sacada Já sei! Pronto! Mais uma fruta! Pera! O cabelo da Rapunzel está crescendo! Verde! Legal! Mas ainda falta um pouco Para eu conseguir subir Que barulho é esse? Que barulho é esse? Uau! Um dinossauro! E ele trouxe uma fruta! Que gentil! Obrigado, dinossauro! Mirtilo! E o cabelo da Rapunzel E o cabelo da Rapunzel Cresceu mais um pouco Azul! Eba! Agora eu alcanço as tranças da Rapunzel E já posso sumir! Pronto! Cheguei! Obrigado, amigos! Foi muito divertido! Oi! Eu sou o Kent! Eu sou um elefante bonitinho! Eu aprendo muito com meus amigos E é o melhor momento para mim! Oi, pessoal! Como vocês estão? Posso brincar com vocês? Claro, Kent! Brinque conosco! Estamos brincando de lutinha! E eu sou um grande soldado! Veja só! Veja minha espada fazendo Wish, Wish, Wish! Ei! Espera aí! Por que vocês estão usando máscaras? Você não ouviu o que aconteceu na China! Ah, não! O que houve? Um vírus infectou um monte de gente na China! Onde na China? É uma linda cidade chamada Wuhan! É mais conhecida pela torre do Grou Amarelo! E o vírus que afetou muita gente lá também está afetando muita gente ao redor do mundo! Que vírus? Eu não entendo! Parece que ele está se espalhando de pessoa a pessoa! Entre aqueles com contato mais próximo! E é por isso que estamos usando máscaras como proteção! Você sabia que se você tiver febre, tosse ou até mesmo espirros, você deve ver o médico imediatamente? Oh! Isso parece sério! Sim, é mesmo! Mas não se preocupe! Quando há vontade, há sempre um jeito! Podemos ser cuidadosos e evitar que essa doença se espalhe! Ei, Kat! Me diga! O que vamos fazer antes de comer nossas refeições? Lavamos nossas mãos com sabão! Isso mesmo! Lavar as mãos frequentemente com sabão ou gel desinfetante pode reduzir o risco de contaminação! É importante manter a si mesmo e os outros à sua volta limpos! Ótimo! Eu adoro deixar meu quarto limpinho! Esse é um ótimo hábito, Kent! Continue assim! E a comida que a gente come! Isso também! Frutas e vegetais limpos e fresquinhos são a melhor opção e a mais saudável! Uhul! Entendi! Juntos podemos fazer este mundo melhor, mais feliz e mais saudável para todos! Yay! Inscreva-se para assistir outros episódios! Yay!